A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que, ou melhor, a Polícia Militar recebeu mais de 100 novas motocicletas modelo BMW do governo do Paraná. Além dos veículos, foram destinados também capacetes EPIs, que são os equipamentos de proteção individual dos policiais, e os radiocomunicadores, um investimento de mais de 12 milhões de reais. O planejamento de segurança pública que nós estamos fazendo no Paraná tem feito reduzir drasticamente os números, todos eles. Isso é um planejamento em cima da valorização dos nossos policiais, treinamento, também a parte de equipamento, como esse que nós estamos vendo. Então nós estamos modernizando a nossa Polícia Militar, novas motocicletas, é a maior compra da história do Paraná de motos modernas que nós estamos comprando. São 354 no total, hoje nós estamos entregando 150. Além das viaturas novas, viaturas semi-blindadas, novas pistolas que chegam agora em dezembro, 22 mil pistolas que vão chegar italianas aqui para o nosso estado. Enfim, essa estruturação tem feito com que a segurança pública do Paraná seja reconhecida no Brasil como uma das melhores. Obrigado. 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 Obrigado.